Boa noite meus amigos, Jesus abençoe profundamente a vida de vocês hoje, que o poder de Deus te encha. Tudo bem pessoal, vamos entrando aqui, vamos lá, pega esse link aí em caminho para as pessoas que você ama, vamos ter um tempo de oração, tempo na presença de Deus nesse feriadão. Gente, sou muito grato, muito feliz pela oportunidade, pela porta que Deus nos abriu no universo da internet, para que possamos buscá-lo, para que possamos inspirar outras pessoas a buscar o poder de Deus, amém? Deixa eu só mexer aqui, às vezes... Gente, vocês não ligam muito né, o vídeo acaba ficando meio bagunçado, mas nosso propósito aqui é a oração. E Deus abençoe, deixa eu afastar um pouquinho isso aqui, Deus te abençoe. Ô Espírito Santo, eu quero pedir pela vida dessa pessoa que está aqui agora, Espírito de Deus venha, nós precisamos da tua comunhão, da tua presença, do teu poder, do teu fogo. Ó meu Deus, abre o céu sobre nós, nossas vidas, faz chover sobre nós, ó Deus. Pai, eu não quero, estou aqui para ter mais ou só, apenas mais um dia, mais uma oração no sentido da religião. Não, eu quero o teu poder, estou aqui porque o teu poder, ó meu Deus, está sendo disponibilizado em nós e através de nós. Venha o teu poder, ó poderoso Deus, em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã, que Deus te fortaleça. Eu estou aqui para orar por você, eu quero te ver feliz, eu quero ver Deus te abençoando, eu quero ver, eu quero ouvir. Um dia eu vou saber daquilo que Deus construiu na sua vida. A oração, meus irmãos, o poder da oração, a Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Que bom ter você aqui mais uma vez. Deixa aqui nos comentários aí os seus pedidos de oração. Vamos orar, pessoal? Eu estou hoje, nessa semana você percebeu que eu estou meio que morando no Salmo 30. Vamos orar aqui em cima do Salmo 30, pessoal? Deixa aqui nos comentários o pedido de oração. Então vamos lá. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Espírito de Deus, vem, vem, vem sobre mim, me enche. Espírito Santo, me enche. Encha essa pessoa que está aqui comigo agora. Ó Deus, um simples relance dos teus olhos e jamais seremos os mesmos. Jamais. Ô poderoso Deus, canta lá, basuri, ô louco, manda. Manda os teus anjos aqui, vem teu poder, vem tua mão. Gente, vamos lá. Ora comigo aqui, concorda comigo, né? Um dos objetivos aqui é você aprender a orar também, tá? Vamos orar a vontade de Deus. Salmo 30. Ora comigo, abre a tua Bíblia se puder. Eu te exaltarei, ó Senhor. Porque tu me livrastes e não permitistes que os meus inimigos se regogizassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me sarastes. Nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, clamando a ti por socorro. Meu Deus, existem pessoas que estão comigo aqui agora e que estão precisando do teu socorro. Venha socorrer a minha irmã, meu irmão agora. Venha socorrer, meu Deus. Existem coisas no coração que nós, muitas vezes, nem sabemos como expressar. Somos como Ana, que ali no teu altar apenas balbuciou palavras que eram ininteligíveis. Meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me sarastes. Senhor, venha trazer a cura. Nós precisamos de cura nas nossas emoções. Muitas vezes, ó Pai, somos feridos, abatidos. Na batalha dessa vida, flechas atingem os nossos corações, as nossas emoções. Vem trazer a cura ao coração ferido. Esse coração, ó Deus, que está cansado. Esse coração, Pai Santo, que está desanimado nessa noite. Ó meu Deus, vem com tua mão. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Preservaste a minha vida, para que eu não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos. E dai graças ao teu santo nome. Nós te salmodiamos, nós te adoramos nessa noite. Porque não passa de um momento a sua ira. E o seu favor dura uma vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Eu declaro sobre a tua vida, viu? Você que está aqui comigo. Só Deus sabe do que você passa, o que você está sentindo. Ainda que venha o choro sobre você, a tristeza, a angústia ao anoitecer. Mas eu profetizo, eu declaro em nome de Jesus, que a alegria vai vir pela manhã. O Senhor vai renovar a tua esperança, no nome de Jesus. Amém? Ô meu Deus. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o teu rosto, e eu fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio, Converteste o meu pranto em alegria. Tiraste o pano de saco, e me cingiste de alegria. Meu Deus, eu peço isso em favor dessa pessoa que está aqui comigo. Remova, Senhor, a tristeza, a preocupação. Ela tem andado tão triste, tão preocupada. Remova, Senhor. Faça ela ser feliz. Ô meu Deus, faça ela ser feliz. Pai, o Senhor sabe do que ela precisa. Faça ela ser feliz. Eu declaro que você vai ser feliz em nome de Jesus. Senhor, Deus meu, graças te dou para sempre. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Ô, obrigado, Pai. Obrigado. Meu Deus, eu coloco essa pessoa que está aqui. Essa minha irmã, esse meu irmão. E, Pai Santo, eu quero pedir cada pedido de oração, cada alvo, meu Deus, que tenha sido colocado aqui nesse vídeo. Venha responder, Senhor. Responde, meu Deus. Eu te peço no nome de Jesus. Ô, Espírito Santo, cada pedido de oração, cada pedido, responda, responda, Senhor. Porque tu és Deus maravilhoso. Deus, o Senhor não é filho do homem, para que minta. As promessas que o Senhor fez para tua filha, para o teu filho, venha, venha a se cumprir. Ó, Deus, se tem alguma coisa na vida dela, na vida dele, que está impedindo de fluir a bênção, ó, Deus, pelo teu amor e misericórdia, lança a luz e mostra para o teu filho, para que correções sejam realizadas. Eu te peço no nome de Jesus. Eu abençoo a tua noite de sono agora, minha irmã. Eu declaro sobre você, ó, eu declaro o amadurecimento do fruto do Espírito. Você vai ser uma pessoa feliz, vai viver em paz, mesmo no meio da guerra. Porque o fruto do Espírito é amadurecido na tua vida. Amém? Você não vai depender das circunstâncias. em nome de Jesus. Eu declaro que os seus inimigos cairão, todos, todos os seus inimigos cairão, envergonhados, em nome de Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua noite de sono. Você vai deitar, vai descansar, vai dormir a noite toda, um sono de qualidade. Você vai acordar saudável, em nome de Jesus. Todas as dores que você está sentindo, eu repreendo agora. Eu ordeno, dor, sai em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, eu te ordeno, sai em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Que a presença poderosa do Espírito Santo flua na tua vida, cada vez mais. está sentindo a presença do Espírito aí? Tem uma presença maravilhosa aqui, gente. Uma presença boa. Amém? Pessoal, vou ficando então por aqui. Que bom, que prazer foi estar com vocês. Obrigado mesmo pela participação. E é isso. Ande em vitória. Toma posse da palavra de Deus. Uma boa noite para você. Não sai daqui sem deixar curtida. Deus te abençoe. Vou ficando então por aqui até amanhã, às seis horas.